Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Jefferson de matemática e hoje vamos ter a aula de adição e subtração de números racionais, tá? Acompanhe comigo na tela. Bom, gente, números racionais, né? Vamos lá. Você já ouviu falar de números racionais? São números que possuem, podem ser escritos na forma fracionária e na forma decimal, né? Estão muito presentes no cotidiano. Vamos lá. O conjunto dos números racionais, indicado pela letra Q, é formado por todos os números racionais, ou seja, todos os números que podem ser escritos na forma fracionária, né? Forma de fração. Com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. Ele pode ser representado assim, ó. Q é igual, abre chaves, né? P sobre Q, né? Onde esse P e esse Q são números inteiros. E o Q tem que ser diferente de zero, tá? Só para... Aqui uma curiosidade, tá? A palavra racional lembra a razão, que em matemática está relacionada à comparação pela divisão. E Q é a primeira letra da palavra quociente. Ou seja, toda vez que olharmos agora para uma fração, nós vamos ter que vê-la agora como uma divisão, tá? E esse Q, que é esse denominador, ele nunca pode ser zero. Olha, onde encontramos os números racionais em nosso dia a dia? Os números racionais estão presentes em várias formas do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, na contagem do nosso dinheiro, na nossa própria altura, ou no nosso peso que medimos em uma balança, em receitas de bolo, e etc. Vamos encontrar no supermercado um exemplo mais claro para vocês. Se vocês que andam em supermercado, ou acompanham lá os seus pais, vejam que todos os preços, eles são acompanhados aí por... Quase todos os preços são acompanhados por vírgula, né? E também, quando vamos medir a nossa altura, né, sempre não é um número inteiro, né? Sempre temos números com vírgula, números decimais. E também nas receitas, né? Isso aí fica mais para parte da mãe de vocês, né, que acompanham a receita, né? Então, como estou dizendo, né, os números racionais, eles são na forma fracionária. Só que quando dividimos a fração, obtemos um número decimal. Adição e subtração com os números racionais, né? Vamos lá. A adição e a subtração dos números racionais são baseados nos conhecimentos anteriores. Adição e subtração de números inteiros e de frações e de decimais positivos. Ou seja, da mesma forma que você aprendeu a somar e subtrair nas operações anteriores, você vai manter nas operações e propriedades dos números racionais. Vamos aqui para um exemplo, né? Qual é o valor da adição? 3 quintos mais 2 terços, né? E da subtração? Mesma fração, né? 3 quintos menos 2 terços. Ó, são numeradores diferentes. Então, nós temos que tirar o MMC de 5 e 3, né? Lembrando que o MMC foram aulas administradas anteriormente, tá? Vamos lá. O MMC de 5 e 3 é 15. Logo, nós temos que 15 dividido para 5, né? Ó, temos aqui que o 15 dividido para 5 é 3. 3 que multiplica 3 é 9. Assim como 15 dividido para 3 é 5, 5 que multiplica 2 é 10, né? Logo, temos que a fração é 19, 15 altos, tá? Agora vamos para a subtração, o mesmo procedimento, tá? O MMC é o próprio 15, né? 15 dividido para 5 é 3, 3 vezes 3 é 9. Leva o sinal do menos, né? Da operação. 15 dividido para 3 é 5, 5 que multiplica 2 é o 10. Logo, nós temos aqui, gente, ó, uma operação de inteiras, né? Temos aqui um número negativo e um número positivo, né? Que é o que diz lá na regrinha e vamos levar o sinal do número maior. Então, se o 10 é maior que o 9, vamos para fazer uma subtração. 10 menos 9 é 1, esse 1 é negativo. Lembre-se, gente, ó, tome bastante cuidado ao somar ou subtrair frações, ó. Toda vez que os denominadores forem diferentes, podemos usar essa ideia. Calculamos o MMC dos denominadores, depois dividimos esse valor por cada denominador das frações e, em seguida, multiplicamos esse último valor encontrado pelo respectivo numerador. Depois é só operar o numerador e repetir o denominador reduzido. Ó, exercício 1. É, gastei 1 sétimo do meu salário com alimentação e 2 quintos com as demais despesas. Que fração do meu salário corresponde ao que gastei? Vamos lá, vamos analisar. Ó, percebemos que aqui há despesas somadas que são retiradas de um salário, onde uma parte desta vai para a alimentação e a outra para os gastos, o restante dos gastos, né? Então, queremos saber qual foi a parte do salário que foi gasto no total dessas despesas. Logo, temos aqui, ó, uma adição de frações. Vamos lá, vamos resolver. Temos as frações 1 sétimo mais 2 quintos. Mesmo procedimento, gente, ó. Vamos tirar o MMC de 7,5, né, que é 35, e fazer aquele procedimento. Então, 7 dividido, 35 dividido para 7 é 5, 5 que multiplica 1 é o próprio 5. Leva o sinal de mais, né? 35 dividido para 5 é 7, 7 que multiplica 2 é o 14, né? Então, agora temos agora, só basta você somar, 5 mais 14 é 19, 35 avos, né? Assim, ó, assim temos que 19, 35 avos é a parte do salário gasta em despesas, ok? Vamos para o exercício 2. Bianca foi comprar 1,5 quilograma de carne para sua mãe. O açougueiro pegou uma quantidade de carne e a pesou. A balança registrou 1,68 quilogramas. Ele, então, retirou o suficiente para a balança registrar 1,5 quilogramas. Quantos quilogramas de carne o açougueiro retirou? Vamos aqui analisar. Bem simples, ó. Temos um problema em que Bianca foi comprar uma quantidade de carne, mas a princípio o açougueiro colocou na balança uma quantidade maior do que a pedida. Sendo preciso, ele retirar a diferença que estava passando, né? Assim, concluímos que temos uma subtração de números decimais, né? Então, vamos fazer aqui, vamos resolver. Ó, 1,68 menos 1,50, né? Por que 50, né? A gente completou lá com 0, né? Só para ficar vírgula debaixo de vírgula, né? Não esqueçam, né? Aqui é uma operação comum, né? 8 menos 0 é 8. 6 menos 5 é 1. 1 menos 1 é 0. Nunca esqueça que temos que colocar vírgula debaixo de vírgula. Ó, assim, ó. Logo temos que a diferença retirada pelo açougueiro foi de 0,18 quilogramas de carne. Bom, gente. E por hoje, finalizamos por aqui, tá, gente? Na aula de hoje, trabalhamos com adição e subtração com números racionais. Na forma fracionária e também na forma decimal, tá? Para mais questões, acessem a nossa plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.